Que nenhuma família comece em qualquer repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada do mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam ontem e hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja o céu de ternura, conchego e valor E que os filhos conheçam a força que pode Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenha força de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão Que as crianças aprendam com sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam aos seus filhos Que o ciume não mate a certeza do amor entre os dois Que no céu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja a firme esperança do céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja o céu de ternura, conchego e valor E que os filhos conheçam a força que coloca o amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha 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 também